Doutor Marcos, como é que está sendo feita toda essa questão das fiscalizações nas farmácias de Santarém? Isso está trazendo algum problema aqui para o Conselho Regional de Farmácia? Isso. As fiscalizações, na verdade, elas sempre foram feitas aqui na cidade, entendeu? Só que antigamente a equipe de fiscalização sentia alguma dificuldade de vir porque era devalcada de Belém, da capital para cá. Hoje em dia não. Hoje em dia nós já temos uma equipe dentro da cidade, entendeu? E que pode atingir todas as áreas da cidade onde houver uma denúncia imediatamente, entendeu? Então isso funciona agora pelo fato de que Santarém já está nessa assistência integral farmacêutica, tá? E precisa, no caso a empresa precisa ter um farmacêutico profissional durante todo o seu expediente. Se ela abrir só durante a manhã, ela precisa ter um farmacêutico durante a manhã. Se abrir às 24 horas, precisa ter um farmacêutico às 24 horas. Então essa equipe de fiscalização, ela consegue atingir toda a cidade rapidamente, caso haja alguma denúncia nesse sentido. Entendeu? O problema com relação à fiscalização, a gente está tendo os mínimos possíveis. Por quê? Porque os proprietários de farmácia da cidade já estão se conscientizando de que devem ter um profissional farmacêutico. A população já está procurando ser melhor atendida por esse profissional farmacêutico. Nós estamos tendo uma procura muito grande. Várias pessoas perguntando se realmente todas as farmácias estão com o profissional. E eu posso afirmar com toda a certeza de que praticamente todas elas estão se adequando a essa nova realidade, vamos dizer assim, para a cidade. O que torna Santarém até um exemplo para o restante do Brasil. Porque poucas são as cidades do Brasil que têm uma assistência farmacêutica em tempo integral. Agora, doutor, o que levou ao senhor a registrar SBO na polícia? Era início dessa semana agora? Nós tivemos um problema na sexta-feira à tarde, no final do expediente, em qual um dos proprietários de farmácia aqui da cidade, o senhor Sivaldo, proprietário da rede Planalto, adentrou o nosso conselho de farmácia e praticamente nos fez uma agressão verbal. Então, nós fomos, como esse não é a primeira vez que ocorre um problema nesse sentido nessas empresas, a gente preferiu nos resguardar e procurar a Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência, a Polícia Federal também para que tomasse as devidas providências. Agora, a vigilância, a própria vigilância sanitária também está passando por alguns probleminhas. O senhor tem conhecimento em relação a esse fato? Não sei de falar quais são os problemas que a vigilância sanitária local está passando. O que eu posso te falar é que hoje, o Departamento de Vigilância Sanitária, com relação à droga de medicamentos, ela está funcionando muito bem, as fiscalizações estão sendo bem atuantes. Posso dizer que a parceria entre a atual equipe da Vigilância Sanitária com o conselho de farmácia está bem alinhada. Se eles precisam da nossa ajuda, a gente acompanha. Se a gente precisa da ajuda deles, eles nos acompanham. Exatamente para poder proporcionar um melhor estabelecimento para a população. O estabelecimento farmacêutico, que é um estabelecimento de saúde, ele além do profissional farmacêutico, ele precisa estar bem adequado para atender a população. Então, se tem uma boa iluminação, se ele armazena os medicamentos da forma correta, se o ambulatório está funcionando perfeitamente bem, então isso tudo aí a Vigilância Sanitária está fiscalizando e tentando encontrar a melhor solução para poder adequar as empresas nesse sentido. O senhor Walter Matos, ele já passou também por algum problema de ameaça? Não tenho conhecimento sobre isso, nem de qualquer outro membro da Vigilância Sanitária local. Agora, as fiscalizações vão continuar? Sim, as fiscalizações vão parar, até porque a seccional Oeste aqui de farmácia, ela atinge não só o Santarém, como mais de 28 municípios, no total 29, com a grande Santarém. Então, nós temos aí quase mil firmas para fazer fiscalização e o trabalho não para. Então, em cada cidade dessa, a gente está tentando fazer uma parceria com as vigilâncias locais para que as equipes das cidades, do Estiminar, Monte Alegre, Óbidos, Altamira, entendeu? Possam nos acompanhar, assim como a equipe da Vigilância Local nos acompanha também para que possa ser levado esse problema, para que eles possam resolver da melhor forma esses problemas que estão acontecendo nos seus estabelecimentos e tentar adequar da melhor forma possível, como eu falei, para atender melhor a população. Obrigado.